Voltamos com o Thiago Leite. Thiago, você estava me contando essa trajetória de como foi surgindo e você começa a colocar já a sua participação nos festivais. O primeiro festival que você participa é o Festival de Sorocaba ou o Festival de Itatuí? O primeiro que eu participei foi em Itatuí, foi com o Gigante, com o espetáculo que a gente montou, foi o meu primeiro espetáculo. Não, antes de apresentar em Itatuí, a gente foi para um festival em Itatininga, que era da Secretaria de Estado da Cultura. Então, eram escolas aqui da região de Itatuí, de Itatininga, que apresentavam lá. Mas a gente não teve nenhum contato, foram as pessoas assistindo, mas a gente não teve nenhum debate, nada, não teve uma conversa sobre o trabalho. Então, a primeira experiência que eu tive, um retorno de um júri especializado, por exemplo, de pessoas que estudam teatro falando sobre o nosso trabalho, foi em Itatuí, com esse espetáculo. E a gente tomou, assim, uma sóvada. Enfim, eles falaram que a nossa atitude era plausível, mas estava tudo errado, né? O que a gente construiu estava parecendo um Frankenstein, assim. Tinha ideia de todo mundo, para a gente era divertido, mas quanto ao resultado cênico, precisava de um olhar de fora para tomar cuidado com isso. Mas o que você acha hoje, como já um estudante de teatro, você acha que naquela época tinha mesmo equívocos ou que tinha um olhar de discriminação por ser crianças que estavam fazendo teatro? Eu acho que um pouco dos dois. E eu vejo bastante esse olhar de discriminação por conta de, talvez, ver só o produto, né? O produto espetáculo. E tudo que a gente fez, por mais que eu tenha falado, ah, é plausível, mas talvez identificar tudo que a gente fez em cena e apontar coisas a se melhorar é uma coisa. Outra coisa é destruir com tudo, ah, é plausível a ação de vocês, mas está tudo errado e não dá. Apaga tudo e começa do zero. E acho que não houve uma orientação adequada para... Porque dentro disso pode ter pessoas que desistam de fazer teatro por conta de... Então, mas é isso que eu queria chegar nesse ponto com você. Você acha que um festival de teatro, quem está fazendo a reflexão, coloca de uma maneira não adequada, vai ser um desserviço? Nossa, e como? Porque aquele que esteve em cena e que quer ouvir sobre o seu trabalho, ele espera muito daquele que vai falar. E ele espera tanto que... e ele acredita que aquilo que a outra pessoa está falando, às vezes, é a verdade plena. Principalmente se a pessoa, ah, é tal artista com tal renome. E, às vezes, a outra pessoa que está sendo a avaliadora do trabalho é tal artista com tal renome, mas ela talvez nunca teve um olhar pedagógico para o teatro. E, principalmente, o teatro que vem dentro da escola, que não é um teatro, entre aspas, profissional, que, sei lá, que eu tenho um produto e vou apresentar para um público, mas é que é um teatro que é feito a partir de relações, acho que pedagógicas, por, assim, da natureza já, não tem por onde. O teatro, por si, já é pedagógico. Ainda mais vindo de um espaço de formação, que é a escola, de uma escola pública, que a gente sabe o caos que vive o ensino público. Às vezes, eu não tinha aula, sei lá, de química, eu não tinha uma outra aula. E, mesmo assim, o movimento que a gente tinha de relação humana e de construção de indivíduos ali dentro da escola era fabuloso por conta do teatro. E, às vezes, mas a gente era um, ainda, sei lá, a gente era adolescente com 14 anos. Mas, de repente, se fosse um com 12, se eu tivesse um ano a menos, talvez eu falasse assim, nossa, não vou mais fazer isso, está tudo errado. Mas, ainda bem que não aconteceu, né? Mas, com certeza, o que a pessoa que está avaliando o trabalho diz, se ela diz de uma maneira meio desvirtuada, pode prejudicar totalmente. E como que é o Tiago que surge no festival, primeiro como plateia, depois surge como ator, depois surge como diretor, e depois surge como orientador de um grupo? Eu acho que é um processo, assim, para mim, é muito louco tudo isso. Por exemplo, o festival, porque o Festival Tatuí eu participei duas vezes, essa, que foi a minha primeira vez, e depois dois anos com o Rapto da Cebolinha, de novo. Mas, e foram só, foram eventos. Agora, aqui, por exemplo, no Festival de Sorocaba, a gente teve uma continuidade muito maior. Esse grupo que surgiu dentro da escola, depois, com a orientação do André, a gente montou o Rapto da Cebolinha, no primeiro festival a gente veio. E, assim, foi muito legal, porque o retorno que a gente teve no debate foi muito menos com relação a... Ah, isso está certo, isso está errado, mas, às vezes, questionando a gente por coisas da cena, ou como era o nosso processo, tentando compreender o que a gente estava fazendo, para daí dar um retorno de acordo com o que estava sendo visto. Então, para a gente foi um salto já com relação a... que conversa que estamos tendo com quem nos avalia. E como que é, Thiago, na vida acadêmica? Sai da escola pública e entra na, digamos, na universidade mais respeitada do país, a USP. Então, eu penei um pouquinho para entrar. Eu saí da escola pública, eu passei vestibular, falei, não, vamos lá, né? Já foi direto para a Cênicas. É, eu fui direto para a Cênicas. E eu tinha decidido licenciatura, né? Eu não queria bacharelado. Então, eu fui, passei o Nesp e a USP. Mas eu não passei. Eu quase passei. Faltou três pontinhos para passar para a segunda fase. Aí, eu fiz um ano de cursinho. Depois desse ano de cursinho, eu ainda não passei no vestibular. Faltou mais do que. Eu passei na nota que era no ano anterior, mas ela subiu dois pontinhos. Fiquei por um ponto de novo. Aí, no terceiro ano, eu... Mas esse ano que eu ainda estava fazendo... Primeiro ano de cursinho, eu fiz cursinho, mas ainda estava fazendo mil coisas. Praticando esporte, dançando e fazendo teatro. Então, eu não consegui me dedicar inteiramente aos estudos. No segundo ano de cursinho, eu falei, não, vou me dedicar um pouco mais aos estudos. Principalmente a parte de exatas, que é, para quem é de humanas, é a parte que faz o diferencial no vestibular. Mas isso ficou bem resolvido para você. A partir do momento que o Tiago entra na universidade, começa os seus estudos. Não, é isso mesmo. É isso que eu estou fazendo. É isso que eu esperava como aluno. Como aluno. E é interessante, porque, como eu queria licenciatura, muita gente entra na licenciatura achando que é uma coisa. E, às vezes, modifica. Ou, às vezes, vai trabalhar só como ator, por mais que se forme em licenciatura. E eu sempre tinha um desejo de... Ah, eu quero muito estudar as disciplinas lá na educação, sobre pedagogia e tudo mais. E isso é só no terceiro ano. E, quando eu fui estudar também, eu falei, nossa, que bom que era no terceiro. Se fosse no primeiro, eu, sei lá, eu era uma criança ainda. E a gente tem essa... Eu tinha essa pressa de... E depois eu falei, não, foi ótimo eu ter entrado com essa turma, com essas pessoas, com essas experiências que a gente adquiriu juntos, quanto grupo, e com essa evolução também, né? E acho que um grande diferencial dentro da universidade, que eu fui feliz de poder viver, é porque, ao mesmo tempo que eu estava estudando, eu estava lecionando teatro, eu estava praticando. Então, eu vivia aquilo tudo durante a semana, e era integral, era super intenso. E, no dia que eu dava aula, era inteiro para os meus alunos. Então, eu tinha referência do meu corpo, eu tinha referência do corpo deles, e ia jogando com isso, né? Tanto que, hoje, eu tenho amigos que se formaram comigo, que, às vezes, me ligam perguntando coisas. Eu falo, nossa, você me lembra, eu estou dando uma aula, sei lá, para crianças de seis anos, o que eu faço? A gente vai esquecendo, a gente vai deixando. É, e acho que manter essa prática dentro da universidade, que eu tinha, quanto aluno, e já jogá-la para a prática, quanto professor, esses dois vieses aí de relação quanto ao exercício prático, me acrescentava muito, muito, muito. Ok.